Tá escuro, tá chovendo, né? De capa, máscara, tô quase irreconhecível. A gente tá aqui na Vila Rorias, né? Como você mostrou agora há pouco as imagens. Nós estamos aqui na rua Clóvis Roberto e a gente vai mostrar um pedaço aqui, embora esteja escura, acredito que vocês vão conseguir verificar. Tá tudo alagado, né? Isso tudo ainda é chuva de ontem à noite, chuva da tarde de hoje, que tá deixando esses moradores muito apreensivos. Vou pedir pro Juscelino vir aqui comigo pra gente mostrar também como é que tá a situação do lado de cá. Essas imagens aqui, ó, são do rio Meia Ponte, né? O rio Alagô. Essa parte do lado de cá ficou tomada por água, né? O rio passa bem ali no fundo. Tem uma obra aqui que é pra poder conter essa água, pra impedir que essa água chegue aqui na casa dos moradores. Mas a água foi tanta que, por enquanto, não surtiu nenhum efeito esse trabalho, embora não esteja concluído. Eu vou conversar com a dona Expedita, que tem uma casa bem em frente aqui, aonde tem esse alagamento, e ela me disse que foram momentos muito difíceis essa noite. Boa noite pra senhora. Boa noite. Muito difícil, Fih. Tá aqui encheu tudo, ó, e hoje transportou aquilo ali tudo. E nós estamos com medo de encher agora de noite de novo. E aqui é só promessa. Só promessa, tá com o mês que eles trabalham ali, aí, ó, sempre melhorou bastante. Mas eu não tô vendo quase coisa que a água transposou só por cima, arrancando pedra com tudo. É, ali na frente, o Fred, pra você entender, nós estamos um pouco distantes de onde tem a manilha, porque a gente queria ouvir os moradores. Mas ali, onde tem uma máquina que tá trabalhando, né, tem ali muito material, tudo isso foi danificado pela água. Foi, foi. Chegou a entrar água na casa dos moradores? Nessa rua aqui não entrou, não. Mas vocês passando nessa rua, bem aqui na outra, o povo perderia tudo de essa noite pra hoje. É a segunda vez que isso acontece esse ano? É a segunda vez. E vocês imaginam agora, né, já tá chovendo, né, tá uma chuva fraquinha agora, o céu tá todo tampado. É, mas se continuar, enche de novo. E aí, como é que vocês passam a noite aqui? Tem que estar sempre um atento. Não, mas quando enche muito, nós saímos lá pra essa rua do meio, que não enche, nós vamos lá pro pé da ladeira, pra casa do meu menino, lá nós passamos a noite. E os vizinhos aqui também, todos têm que ficar atentos? Todos têm que sair, todos têm que ficar atentos e saírem. Entendi. Quando a água começa a subir, nós temos que sair. O que é que é preciso fazer aqui, na visão de vocês, pra poder solucionar esse problema que me parece que já é bem antigo, né? Minha irmã tem mais de 20 anos que eu moro aqui, toda a vida é desse jeito, minha filha. E aí, eu acho que o único jeito é ele se reunir, tirar todo mundo e botar pra outro lugar, porque esse serviço aí não vai valer nada, não. Entendi. E a vontade de vocês é que vocês fossem idenizados pra poder comprar um imóvel em outro lugar? Comprar em outro lugar. Até onde que o jeito que tem é esse, que esse remendo que ele está fazendo aí não está adiantando nada, não. Obrigada, dona Expedita. Pois é, Fred, a situação aqui é bem complicada, né? A gente pode observar que está chovendo, né? Imagina você passar a noite, né? Tendo que prestar atenção se vai chover. A qualquer momento, você tem que reunir sua família e sair, porque corre o risco da casa toda ser alagada, né? Tem um pessoal ali na frente que tem alguns animais, vacas. A dona Expedita estava me contando que esse morador, ele fica o tempo todo indo lá olhar. Passa a noite. Passa a noite observando. Olha nas duas vaquinhas. Pra ver se o córrego... Pra ver se o córrego não desce, não carrega. É uma situação bem complicada, então, Fred. E a gente espera, então, que tenha realmente uma solução e que se continuar chovendo, como existe previsão pra esse final de semana, com certeza esses moradores vão ter mais problemas novamente. Volto aí com você. Tchau, tchau.